Será que essa rede Lidl de supermercados, que abriu há pouco tempo aqui na Estônia, será que é a melhor rede varejista de supermercados hoje em dia aqui na Estônia? Vem comigo descobrir! Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida na Estônia. Para quem não me conhece, eu sou a Sassas, que é uma hora quintal da Estônia. E hoje eu vou indo aqui no supermercado Lidl, mostrar para vocês nesse vlog rapidinho se realmente os preços desse supermercado têm o melhor custo-benefício aqui da Estônia. Então eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do supermercado, de como que ele é. E vamos ver o que a gente vai achar de interessante aqui também para poder comprar. E no final do vídeo também eu vou falar um pouco minha opinião a respeito desse supermercado, tá? Então vem comigo! E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu curtir, tá bom? Então, já estou aqui dentro do supermercado. Vamos lá, né? Tem muita coisa para poder mostrar para vocês. Bom, aqui é a entrada do supermercado. Logo quando você entra, né, já tem essa barraquinha aqui, olha, de flores e plantas. E também, olha, tem uma vasta opção também de padaria. Inclusive, gente, tem até o pão de sal aqui, o nosso famoso, né, pãozinho francês aí. Vou ver se eu acho aqui para poder mostrar para vocês. Tem muito croissant, muita opção de croissant. Mas olha só, o pãozinho francês está aqui, olha. Pãozinho de sal que não se acha facilmente aqui na Estônia. Ele é conhecido aqui como nissu cukel. Tá aí, nove centavos. O quilo dele é um euro e trinta e oito. Mas tem várias outras opções, assim, como eu falei para vocês. É uma vasta opção que é super interessante, que é raro de se achar aqui na Estônia. Opção, assim, infinitas de pães de padaria, assim, no supermercado. Tá? E olha, tem até outras opções também de cachorro quente, pizza e entre outras coisas. Logo aqui tem a banca também de frutas e verduras. Os preços, né, daqui, o que a gente acha é o seguinte. Tem alguns que realmente na promoção tem um preço melhor. A gente consegue ver aqui uma variedade também de muitas hortaliças. Às vezes coisa que a gente não encontra muito nos outros supermercados. Aqui tá com a carinha mais fresca, as hortaliças. E também, claro, né, nos supermercados da Estônia, o comum é da gente encontrar justamente esses pacotes aqui, olha. De espinafre, de alface, que vem assim, ó, fechado na embalagem. Um exemplo, o preço aqui dessas hortaliças, muitas vezes a gente acha caro, olha. Isso aqui, olha, esse pacotinho de rúcula, 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 Rúcula. Tem também brócolis, geralmente brócolis na Estônia, às vezes o preço é bem carinho. Esse brócolis aqui, ele tá 500 gramas, R$1,59. Aspargos, olha que eu sou apaixonada, geralmente é um preço bem caro também na Estônia. Rogelini Spargel, ali, ó. Ó, ele tá com preço de campanha, Rogelini Spargel, Spargel, ele tá R$3,99. O quilo é R$7,98, mas tá bem mais em conta do que os outros supermercados. Então a gente vai levar. Morango tá mais barato hoje? Então, gente, essa época agora também de comprar berries na Estônia. Olha só, aqui o moranguinho também por aqui, tá bem, preço bom. Ó, o quilo desse daqui tá R$4,76. Geralmente, né, o preço desses morangos nos supermercados da Estônia é com volta de 6, 7 o quilo. Tem uma outra área, eu vou virar pra vocês a câmera, não vou ficar me mostrando, né, porque o que vocês querem ver aqui nesse vlog, a respeito desse supermercado, é os preços, e não minha cara. Então vamos lá. Tem essa seção aqui, olha, de enlatados, de conservas. Então tem, por exemplo, né, azeitona de R$0,89, olha. Muita opção também, olha, de picles, né, olha esse, R$0,99, que vem assim, olha, R$360 gramas. Mas a opção que não falta, olha, tem milho, R$0,59, 285 gramas. Tem beterraba também, olha, enlatada. Tem várias outras opções também. Tem algumas frutas aqui, olha, por exemplo, pêssego também enlatado, R$1,19, 340 gramas. Tem também, gente, olha, esse tipo de sopa também enlatada. Esse aqui, na verdade, é um gulache, né, esse daqui, 300 gramas, R$1,99. Tá muito barato. E olha, a gente tá na seção aqui agora de atum enlatado. Geralmente é atum também no supermercado, é um pouco mais carinho. Esse daqui, 112 gramas, tá R$0,89. E vou mostrar pra vocês também aqui, olha, na seção de frutas, por exemplo, olha, O nosso limão, tá vendo ali, olha, Brasília, Lain, que vai dizer limão, né, estoniano, tá R$3,55 o quilo. Gente, geralmente esse limão é mais carinho do que o nosso, esse limão aqui, olha, siciliano, que a gente conhece como siciliano, né, no Brasil, o que é caro é esse limão aqui. Esse daqui é o mais barato na Estônia, geralmente. Ele tá R$1,39 o quilo. Pêssego de banana, R$1,14 o quilo. O preço da maçã na Estônia, geralmente, é um preço muito bom. É, olha, R$0,84. Esse daqui, um quilo, tá R$0,42. E tem outras opções também, olha, tem a vermelha e a verde também. Olha, nesse supermercado, a única coisa que eu não gosto é do sistema de caixas. Aqui não tem sistema self-service, igual o sistema que tem nos outros supermercados, né, da Estônia. Então não tem esse sistema self-service, igual tem nos supermercados da Estônia. Então você tem que realmente ir no caixa, às vezes pegar a fila. E olha, eu demorei pra poder gravar esse vlog, né, nesse supermercado no Lidl, justamente porque tava super cheio o tempo inteiro. Era uma novidade aqui na Estônia. Ainda é uma novidade, né, abriu há pouco tempo. Esse supermercado é uma rede de supermercados da Alemanha. Então tem vários países da Europa. E só foi chegar aqui na Estônia nesse ano de 2022. Era uma novidade super esperada por todos. E tava sendo, assim, super concorrido também pra galera vir aqui. Agora que eu tive um pouco mais de tempo, até mesmo esperando esse momento aí de abertura, né, esse momento aí das pessoas querendo ver as novidades, querendo realmente ver se os preços realmente são mais competitivos do que os outros supermercados, que eu esperei pra poder vir no supermercado, fazer um vlog com mais calma pra vocês e tentar mostrar um pouco mais de como que é o supermercado. Lembrando que todo supermercado, o Lidl, né, ele é padronizado. Esse supermercado que eu estou aqui hoje, a Lidl, fica localizado no Rock El Mare. Então bem próximo ao Shopping Rock El Mare. Hoje, né, domingo de manhã tá super tranquilo. E geralmente o supermercado Lidl hoje em dia tá, assim, mais tranquilo. Não tem muito próximo à área central, no caso o bairro Distrito Kessklin, que é o centro da cidade. O mais próximo, né, do centro da cidade fica localizado no bairro Cristine. Mas quando a gente quer comprar no Lidl, justamente a gente tenta tirar um final de semana, né, sei lá, um domingo ou um sábado, pra conseguir ver um pouco mais distante de onde a gente mora, pra pegar realmente aquilo que a gente tá na listinha ali, que faltou. Então tenta economizar um pouquinho no bolso, porque o supermercado tá cada vez mais subindo. Bom, tô passando agora pela sessão aqui de higiene, né, higiene pessoal. Não tem muitas opções. Olha, então a sessão de higiene pessoal é bem pouquinha mesmo. A gente acabou de passar ali também pela sessão de sabão em pó e da lavanderia, né. Então, olha, tem os shampoos, condicionadores. E uma curiosidade pra poder mostrar pra vocês que, olha só, a maioria dos produtos, né, da Lidl é de própria fabricação da Lidl. Então vocês vão ver desde produtos menores até maiores, olha, com a logo da Lidl, porque realmente por isso que eles têm um preço tão bom assim, porque eles fazem, né, toda a produção também dos produtos que eles vendem aqui no supermercado. Olha isso, shampoo, é R$1,99, tem também, olha, esse daqui pra shower, né, que é o sabonete líquido, R$0,39, gente, tá muito bom esse preço. Não tem as marcas conhecidas, então, por exemplo, esse daqui eu comprei, olha, R$1,99, esse daqui. Tá um preço muito bom. Bom, acabei de ser parada ali pela segurança. Me pediram pra não filmar, disse que não pode filmar o supermercado Lidl. Primeira vez que me acontece isso aqui na Estônia. Eu já filmei o supermercado Rime, já filmei vários supermercados, mas esse supermercado disseram que não pode filmar. Fui parada por duas seguranças agora. Então não vou conseguir mostrar pra vocês tudo que eu gostaria realmente de mostrar. Então fiquei até um pouco decepcionada de realmente fazer esse vlog. Fiquei esperando fazer esse vlog, mas não vou conseguir mostrar, infelizmente. Bom, vou tentar continuar esse vídeo pra vocês, filmando o celular mesmo. Olha esse queijo aqui que a gente comprou tem um tempo. Ele é R$45,1 quilo, R$4,48. É um queijo muito bom que a gente gostou, como se fosse o queijo mineiro. Bom, olha, tem frango picadinho também. Tem, olha, salmão, que geralmente é uma coisa cara, R$2,19 um quilo. Tem também, olha, salsicha também. Aliás, linguiça, né? 440 gramas, R$2,19. Bom, tem essa seção aqui, olha, gente, de congelados também, olha. Tem nhoque, R$1,99. Lasanha bolognesa, R$2,69. Tem também, olha, pizza, R$3,59. E também tem essas saladas aqui, olha, enlatada, R$0,89. Olha isso, com rapucó, tem com beterraba também. A seção de carne, a seção de carne, olha, tem carne aqui moída, né? R$2,65. Aqui, às vezes, na Estônia, é um pouco complicado você saber o nome exato da carne que você está procurando. Mas é bom dar um Google aí, que dá pra você pesquisar um pouco. Mas olha um exemplo, essa dali, olha, veici liha, estrogonofe. Que é essa carne que é própria pra estrogonofe, R$4,25. Eu tenho essas carnes aqui também marinadas pra churrasco, olha, que são carnes prontas. Olha, R$1,75, essa daqui marinada. E tem também, é carne de porco, carne de frango, tem essas opções. E também tem essas daqui, olha, que é como se fosse uma peça maior, né? Mas, por enquanto, a picanha nossa, a gente não achou por aqui não. E olha, tá em campanha, algumas delas também marinadas. R$4,89 o quilo. Tem essa seção aqui, gente, eu tô tentando mostrar super rápido pra vocês. Essa seção aqui, olha, de roupa também, olha, infantil, também tem algumas meias. Tem seção cama, mesa e banho também, travesseiro, entre outras opções. E também tem aquela seção ali, olha, que são de coisas pra casa, né? De ferramentas e de, por exemplo, vácuo, de outros produtos que também dá pra ser utilizado em casa. Mas, um exemplo, tem essas coisinhas aqui, essas calcinhas, olha, pra bebê. Um exemplo, isso daqui, R$4,99. E tem outras opções também, super baratinhas aqui, que dá pra você economizar também no supermercado. Mas não tem muitas opções. Olha o que eu achei aqui, R$99,00, R$100,00, né? Uma máquina de costurar, olha isso. Essa seção aqui, olha, é de biscoitos, né? Tem várias opções. E, principalmente, gente, olha, esse daqui, se ainda você não experimentou, Cuslaugo Leiva, experimenta, que é o pão com alho, né? Estoniano, que é muito bom, olha, R$1,45,00 esse. E tem outras opções também, olha. Tem esse biscoitinho aqui de arroz, que é muito gostosinho também. Tem opção desde R$0,85 a R$0,59. Tem esse Cupsi, que é o cookie, né? R$0,35. Então, tem muita opção dessas besteirinhas aqui também, olha, com preço bom. Tem essa seção também, olha, de castanha. Olha isso, tem a castanha de caju aqui, R$2,99. É conhecido como India Parklit, aqui na Estônia. Ela tá R$2,99, mas tem outras opções também, ó. Amêndoa, R$2,69. Entre outras, olha, essa daqui também, olha, salgadinha. A pecan tá R$2,39. Tem até semente, olha, de abóbora também. Muito gostosinha isso daqui pra snack também. Tá R$1,25 esse pacotinho. Tem essa seção aqui de bebidas também, olha. A gente já até comprou vinho aqui. Tem alguns vinhos ali, olha, de R$5,49, R$3,99. Tem opção, né, diversa aqui de destilados também. E cerveja, olha, cerveja de R$0,75, R$0,99. R$1,69. Algumas cervejas são de marcas conhecidas, mas a maioria também é de própria produção deles. Essa daqui é de marca conhecida, olha. Eu vou tentar mostrar rapidinho também a parte de refrigerante, olha. Tem refrigerante aqui de R$0,69, R$0,39. Tem macarrão aqui também, olha, gente. A partir de R$0,55 também o pacote. Várias opções de macarrões também. Mas são opções também com preço que você encontra em outros supermercados. Arroz, R$0,69, R$0,70. E também tem esses molhos, né? R$1,9, R$1,79, R$1,29. Então, essas opções são facilmente encontradas aqui também em outros supermercados. Os preços desses produtos eu acho que é mais ou menos parecido também com os outros supermercados estonianos. A gente está indo passar agora, né, já que eu não pude mostrar muita coisa para vocês. Mas daqui a pouco eu falo para vocês lá fora qual é a experiência aqui do supermercado Lido. Maímos com a sacola cheia. Então, realmente vale a pena. Olha, legal de falar para vocês que também tem essa parte, né, de reciclagem. Então, todas as embalagens que vocês compram aqui, né, vocês podem guardar e depois reciclar e receber esse valor, né? Esses centavos aí que você paga por cada embalagem de volta. Assim como todos os supermercados na Estônia também. A parte de carrinho aqui, olha, você tem que vir com a moeda, né? Assim como em outros supermercados também. Colocar a sua moedinha aqui e aí somente assim você consegue tirar, retirar o carrinho. Bom, pessoal, então eu acabei de chegar em casa. E assim como eu falei para vocês, né, as compras que a gente fez lá deu 28 euros e pouquinho, que eu mostrei para vocês no vídeo. Então eu vou mostrar rapidinho o que a gente comprou. É, com, né, 28, 29 euros aí. Isso daqui para a cozinha. A gente comprou, ó, já comprou até meia também. Compramos aspargos, que geralmente eu falei para vocês, né, aspargos é mais caro em outros supermercados. Compramos duas latinhas de atum. Esse queijo que eu mostrei para vocês, olha, esse é um queijo muito bom. Queijo tipo estilo queijo Minas, mas não é queijo Minas, né, claro. Mas é muito gostoso. Ele vem, eu acho, acredito, três barras, né, de queijo aqui. São 1.500 gramas de queijo. Aliás, 1.000 gramas de queijo. É, a gente comprou dois desse. Então, olha, duas latas. Compramos também alho poró, alface. Esse alface que vem com o pézinho também. Se você quiser, você pode plantar e fazer, aproveitar, né, tentar fazer mortinha. Compramos o morango, que eu mostrei para vocês também, que o preço do morango também estava um preço bom relacionado, se eu for comparar aos outros supermercados. Pão francês, pãozinho de sal. E tomatinhos. Esses tomatinhos também, que é muito bom, muito gostoso, esse tomate de lá. E somente isso que compramos lá. Mas, igual eu falei para vocês, se tivesse comprado em outro supermercado, com certeza daria um pouquinho mais. É o que eu posso falar para vocês a respeito desse supermercado. Se você tiver uma lista maior de compras, talvez você não vai achar todos os seus produtos que você procura no supermercado ali, mas vale a pena fazer aquelas compras básicas ali, talvez da semana ou do mês, nesse supermercado. Porque dá para economizar e, assim como eu falei para vocês, o que vocês não acharem lá, vocês vão no supermercado que vocês têm o costume de comprar. Geralmente a gente compra no supermercado Rime, não é fazendo propaganda do supermercado Rime aqui, mas a gente tem o cartão de todos os supermercados, né, que dá também o desconto ali. A gente aproveita as promoções, as campanhas dos outros supermercados também. Mas esse é um vlog rapidinho para poder falar desse supermercado que deu o que falar e foi uma loucura aqui, teve filas intermináveis quando o supermercado lançou aqui na Estônia. Pela Estônia tem, no geral, mais ou menos uns 8 supermercados Lidy, não somente aqui em Tali, mas também em outras regiões da Estônia. Preço bom, economia, vale a pena, só falta abrir um supermercado maior, mais próximo do centro da cidade. Porque eles ficam mais em áreas mais, um pouco mais afastadas do centro. Se você já comprou no Lidy, em outro país, né, da Europa, deixa aqui nos comentários, me fala se realmente aí no país que você mora a economia vale a pena, se existe outro tipo de rede de supermercado que é mais interessante do que a Lidy. E se realmente, se você comprou aqui na Estônia, se realmente está valendo a pena essa economia aí, já que os preços aqui estão subindo, infelizmente, a inflação está pegando todo mundo aí, o mundo inteiro, né. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu curtir e a gente se vê no próximo vlog, no próximo vídeo, tudo sobre a vida na Estônia. Tchau, até a próxima!